Olá, recentemente me deparei com este erro em um computador de um cliente meu que tinha o pacote Office instalado, ele estava usando normalmente, mas de um dia para o outro já não conseguia mais abrir arquivo nenhum do Excel por conta deste erro. A princípio me pareceu que os arquivos estavam corrompidos ou que a instalação do pacote Office estava com problemas, mas é apenas uma configuração básica nas opções do Excel que faz este erro acontecer. Seja bem vindo aqui no Gear Live Tech, eu sou o Rafael e antes de eu passar a solução, por favor já apoie meu trabalho deixando seu gostei no vídeo, aproveita e também se inscreve se ainda não for inscrito, pois assim você vai sempre ficar sabendo quando eu postar tutoriais, dicas e hacks para te ajudar com a tecnologia no dia a dia. Valeu e vamos para a solução! Bem, aqui no meu site eu falo um pouco mais a respeito sobre o erro, as causas e onde eu consegui a solução também, os links vão estar na descrição, caso você tenha mais dúvidas e queira dar uma olhada. Para acertar o erro, vamos precisar desabilitar a caixa de DDE, ou mais corretamente, a opção de intercâmbio dinâmico de dados. Então, abre o Excel, pode ser sem nenhuma planilha mesmo, e após você abrir ele, você vai navegar até a bolinha com o símbolo do pacote Office, em algumas versões, ou no menu arquivo, que é o meu menu principal no caso. Essa dica vai servir para todos os Excel, desde o 2007 até o mais atual, ok? Clicando na bolinha, vamos ir em opções, e na próxima tela, vamos na opção de avançado. Feito isso, agora à direita vamos procurar a opção de intercâmbio dinâmico de dados DDE, rolando a página até o final praticamente. Ao localizar a opção, se ela estiver marcada, você vai desmarcar e fechar o Excel. Se ela já estiver desmarcada, você vai marcar, fechar o Excel, reabrir o programa, e voltar a desmarcar e fechar novamente. Às vezes a configuração já estava correta no seu computador, e por algum motivo o programa não validou ela, então é necessário fazer isso para que ele salve corretamente. Bem, com a opção desmarcada, e o Excel fechado, vamos simplesmente abrir outro arquivo de Excel para testar. Aqui no meu caso, antes não estava abrindo, e agora já abriu normalmente. No link que citei de fonte, ou seja, da Microsoft, tem mais soluções para você testar, mas essa solução geralmente resolve 99% dos casos. Eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você, se sim, por favor me apoie também, deixando seu gostei no vídeo, e compartilhe com mais alguém. Se você tiver alguma dúvida, críticas, elogios ou sugestões, por favor deixe nos comentários. Eu vou deixar mais alguns vídeos para você aprender mais, muito obrigado, e até o próximo vídeo.